Olá, gente tenista! Eu sou o Victor Cianga, falo aqui diretamente da VTN Steam Jundiaí e hoje eu vou falar sobre dois assuntos muito importantes para você. O assunto número um é sobre WO e o assunto número dois é sobre o tempo de virada, o tempo que você vai ficar descansando, o tempo entre um ponto e outro e um pouquinho mais sobre isso também. Então vamos lá, primeira coisa muito importante para você saber sobre WO, muitos alunos me perguntam sobre isso, eu vou falar o seguinte, número um, você tem que chegar no máximo com 15 minutos de atraso, só pode chegar com 15 minutos de atraso. Se o seu jogo está marcado para as 10 horas, a partir das 10 e 15 pode ser aplicado o WO e não importa se o seu jogo é o primeiro do grupo ou o segundo do grupo, tá? Porém, se o torneio estiver atrasado, no momento que chamar o seu jogo, você tem que estar presente. Vamos dar exemplo, se o seu jogo está marcado para as 10 da manhã, o jogo não foi chamado ainda, só foi chamado às 11 da manhã para a quadra. Então às 11 da manhã você tem que estar presente no torneio, senão será aplicado o WO. E agora vamos lá, essa pergunta todos os alunos me fazem e é muito importante. Tempo de descanso entre um ponto e outro, são 20 segundinhos, 20 segundos entre um ponto e outro. Na virada dos games, um minuto e meio nas viradas do game, porém no tiebreak não pode sentar e também na virada do primeiro game, tá? Do 1 a 0, não pode sentar também, não tem descanso. No final dos sete, são dois minutos de descanso. E caso você precise de algum atendimento médico, fisioterapeuta, você tem 3 minutos para fazer esse procedimento. E vamos dizer que você precisa ir no banheiro, então você chama o árbitro e não existe um tempo para isto, tá? O árbitro que vai acompanhar você próximo ao banheiro e retornar à quadra. Então é isso aí, espero ter esclarecido as dúvidas. E ativa o sininho, inscreva-se no canal e muito importante, deixe seu comentário. O seu comentário eu vou responder com muito prazer. Abraço a todos!